A escalação do coxa, para que você possa acompanhar, Gabriel é o goleiro, capitão da equipe número 1, 55, Pucevic, 5, Bruno Viana, 44, Márcio Silva, 50, Jesus Trindade, 31, Lisieiro, 16, Natanael, 10, Marcelino Moreno, 26, Vitor Luiz, 30, Pro Robson, 11, Poalef Manco, Antônio Oliveira, Teilo Banco de Reservas, 12, Marcão, 27, Luan Poli, 33, Diego Porfírio, 4, Chancellor, 8, William Farias, 25, Bernardo, 6, Bruno Gomes, 22, Regis, 35, Bosquilha, 37, Pro Caio, 90, William Potker, 99, Matheus Cadorini, daí a escalação do coxa para você, agora o time do operário, o time visitante, time visitante não, time da casa, o adversário, Rafael Santos ao goleiro número 1, Iago Silva, 2, Jonathan Costa, 3, 4, William Machado, 6, Arthur Neves, 5 para o índio, capitão da equipe 8, Luiz Henrique, 10 para o Marco Antônio, 7, Marcinho, 9, Vinícius Mingote, 11 para o Rafael Lucas, o Rafael Guanais tem no banco de reservas, Jefferson, Paulo Sérgio, Jonathan Silva, Kaique, Lucas Hipólito, Rafael Oller, Dudu Scheid, Matheus Alemão, Felipe Tontini, Jean Carlos Sávio e Zé Vitor. Arbitragem no jogo de hoje, a gente vai colocar aí na sua tela para que você possa acompanhar, Lucas Paulo Torezin é o árbitro da partida, Vitor Hugo e Mazo dos Santos, Weber Felipe Silva e Luiz Alexandre Fernandes são os auxiliares. Vai começar o jogo, hein? Olha lá, começa agora, tá valendo. Olha o operário, chute de longe, bola fácil para o goleiro, Gabriel fazendo a defesa. Bela bola para o Marcelino, tocou para o Alephimanga, para o Marcelino, saiu o goleiro, bateu na rede pelo lado de fora. Chega com perigo a equipe do Curitiba, chega com o Marcelino Moreno, Leonardo Fontesco, Marco Antônio. Arriscou de longe, o Gabriel só esperou ela sair, pelo lado esquerdo. Tentou fazer o lançamento, vai tentar evitar a saída, olha o cruzamento para a área, corta bem a zaga do coxa para botar essa bola para fora. Para a equipe do operário, olha só de novo, operário chegando pelo lado esquerdo para o Marco Antônio. Fez o lançamento, olha o operário, bateu, gol do operário. O lançamento por trás da zaga, a batida para o gol. O operário faz 1x0, está comemorando bastante ali o Luiz Henrique. Olha de novo, olha, o lançamento do Marco Antônio. Ele recebeu por trás da zaga o Luiz Henrique, bateu no canto. 1x0 para o operário, 0x0 para o Curitiba. Partiu em velocidade o Alephi Manga, olha, grande bola por dentro, vai bem o Rafael Santos para ficar com ela. Grande, finta do Marcelino, outra finta feita. Veio o Camisa Número 10, dominou, tocou a bola no meio. Olha a bola tocada pelo Trindade para o Alephi Manga. Dominou o Alephi Manga, bateu, pega o Rafael Santos. O Lisieiro atrapalhou o Alephi Manga, hein? É, mas o Lisieiro foi atrapalhado. Ele calcanhar, tenta vir pela linha de fundo o Mingote, cruzamento. Tirou a zaga do Cuxa. Vem a equipe do Curitiba aqui pelo lado direito, olha lá, falta, foi falta, Juizão. Autorizado, Trindade passa pela bola, lá vai o Lisieiro, levantamento para a área, corta de cabeça a zaga do operário. Vai o Lisieiro, tiram o Rafael Santos. Matou no peito, vem pela linha de fundo, Nathanael passa por ele, rolou para o Nathanael, pintou, cruzamento para a área. Rafael Santos faz a defesa. Não larga, olha de novo, o Nathanael cruzou. O Curitiba está perdendo, precisa do resultado. Olha o lançamento, saiu o goleiro, o Gabriel pegou, voltou. Gol do operário, mas já estava marcada a posição irregular, te complicando. Olha o contra-ataque da equipe do operário. Lançamento para o Marco Antônio, ele mandou a bola pela linha de fundo, hein? Perde o gol o Marco Antônio. Olha só, Vitor Luiz não acompanhou. Olha o cruzamento, era para o Mingote, vai bem o Nathanael para fazer o corte. Marcelino Moreno ganhou a disputa, lançou para a Lefimanga, partiu em velocidade, saiu o goleiro, bateu em cima do Rafael. Perde a chance, o Alefimanga poderia ter caprichado um pouco mais no chute. Chegou o Curitiba com muito perigo, Leonardo Fontes. É, perdeu um gol imperdível o Manga, né? Ganha ali no meio de campo o Marcelino Moreno, é rápido no lançamento. O Alef sai cara, cara com o goleiro. Jesus Trindade, que bela bola para o Marcelino, vai pintar cruzamento, olha o cruzamento para a área, corta a zaga do operário. E no que grande tabela, o Alefimanga já pediu, rolou a bola para o Robson dentro da área, fez o giro, cruzamento, cortou a zaga do operário de qualquer forma. Cuidado do passe. Olha o Marcelino Moreno, que grande toque para o Alefimanga, adiantou a bola, saiu o goleiro, chega na cobertura, o zagueirão para cortar. Chegou na hora que o Alefimanga ia concluir para o gol. Olha de novo, o Lisieiro tocou, o Marcelino achou o Alefimanga, ele adiantou, que é característica dele, adiantar, correr para bater. E aí na hora que ele ia chutar, foi travar a grande finta do Marcelino. Que bola boa por dentro para o Robson, dominou o Robson, devolução para o Marcelino na entrada da área, fez outra finta. De novo a bola é lá para o Robson, acabou saindo, ouviu o desvio. Escanteio para a equipe do Curitiba, Leonardo Fontes. É, escanteio para o Curitiba se ele não deu algum impedimento ali, né? Primeiro essa bola aí não tá, né? A bola para o Lisieiro pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento do Lisieiro para o Alefimanga, bateu para fora. Houve o desvio, é outro, escanteio para o Curitiba, Leonardo Fontes. Esse time tá bom agora, hein? Ah, jogadaça, né? O time melhorou muito. Luiz Henrique faz a cobrança, olha o toque de cabeça. Gol do Operário! O William Machado, camisa número 4, recebeu o levantamento do Luiz Henrique, cabeceou a esquerda do goleiro Gabriel, olha de novo, ó. O Luiz Henrique cobrou, e aí ele tava livre para cabecear essa bola. Cabeceou no canto, 2 para o Operário, 0 para o Curitiba. Nossos planos de sócios, o Coxa tá chamando, seja sócio. Olha o Curitiba, bola tocada na área, o chute, vai bem o goleiro Rafael Santos para tirar essa bola. Por pouco caiu, o César não faz o gol do Coxa, Leonardo Fontes. Toca a bola lá na frente para o Alephi Manga, saiu o goleirão, driblou o goleiro! O Alephi Manga sofreu a falta, vai ter que expulsar o goleiro. É porque ele não tava em direção ao gol. O Alephi Manga, ele não teve muita condição de chutar, olha de novo, ó. Por que senão? Se fosse em direção ao gol, era vermelho, hein, Leonardo Fontes? Exato, exato. Aí são dois motivos para dar um vermelho, né? Se fosse em direção ao gol, a chance clara e iminente, ou pela pancada que deu. Uma alteração muito, muito, a ofensiva que você pode tomar mais um gol. Olha o operário, saiu o goleirão, bateu! Gol! Não está valendo, está marcado o impedimento. Olha só de novo, ó. Toque por dentro. Na hora de tocar, ele tava à frente, sim. Acertou o auxiliar. Fintou o Bruno Viana, entrou na área, bateu, pegou bem o Gabriel agora, hein? Dez em dez jogos que se constrói uma equipe. Cruzamento pra área, cortou a zaga, botando a bola pra fora. Escanteio pro Coritiba. Levanta aí, ó, Rafael. Pro Natanael, que bela bola! Entrou na área, chega na cobertura, zaga do operário. Está aqui pro Trindade, pro Lisieiro. Grande finta, drible da vaca do Lisieiro. Olha o cruzamento pra área, tirou o Rafael. De soco, botou a bola pela linha lateral. Precisa fazer um golzinho ali, ó, a torcida do Coxa, ó. Torcida Coxa Branca não para, torcida Coxa Branca. Levantamento pra área, tirou o Bruno Gomes. A bola acabou sobrando, esse chute aí, vou te falar uma coisa, hein? Saiu do estádio, meu filho, olha lá. Olha lá. Praticamente ia perder, né? Olha o chute! Gol do operário! A cobrança de falta, a bola foi à esquerda do goleiro Gabriel. Faz 3 a 0. O operário, olha de novo, ó. O chute do Zé Vitor, a bola acabou indo à esquerda. 3 a 0 pro operário, hein? Nesse finalzinho de jogo. Faz mais um gol. Ó, nós estamos, neste exato momento, com 29 grumes seguidos na tropa. E se liga aqui, ó. Olha o resultado de alguns soldados. Já agora, ó. Medi 42, agora, hein, ó. Olha só isso daqui. Essas duas entradas desse... Desse soldado nosso aqui, ó. Gabriel. Olha essa daqui do Jean, ó. Aluno nosso também, acabou de mandar pra gente, ó. Olha isso. Imagina só uma dessa aqui por dia, ó. Imagina só uma dessa daqui no dia. Quanto você não faz um mês aí, velho?